Hoje eu vou falar sobre o filme Miade, que está na Netflix. Um filme que trata de etarismo, mas também abuso e treinamento físico. Já vou adiantando que pode ter spoiler. Eu sou Denise Caceroni, do Portal Fica Informa. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Então, vamos conversar um pouco sobre esse filme, Miade, que conta a história da Diana Miade, uma mulher com 60 anos e que decide fazer uma travessia, uma maratona aquática, que ocupa até a Flórida, nos Estados Unidos. Mas é claro que ela não tem essa ideia de uma hora para a outra. E eu já vou contar aqui para você como é que tudo se desenrola e aonde entram as questões de etarismo, de abuso. E também vou falar um pouco sobre treinamento físico, porque tem algumas coisas muito interessantes que são mostradas no filme. Eu falei que pode ter spoiler, que eu posso acabar contando alguma coisa aqui do filme, mas é uma história que é pública, é um fato verídico. Então, talvez, se você não conhece a história como eu não conhecia, pode ser que você tenha vontade de assistir o filme primeiro, antes de me ouvir aqui. Então, se for esse, o seu caso já para e depois você volta para cá. Se não, bora lá e vamos entender o que acontece. A Diana, ela não toma essa decisão, assim, tipo, eu que vou falar, vou fazer uma maratona aquática. Não, ela é uma nadadora, né? E ela já tinha tentado fazer essa travessia quando ela era mais nova. Ela estava, se eu não me engano, lá com seus 28 anos e não foi bem sucedida. Ela não conseguiu, então, esse feito. E passou aí, durante todos esses anos, talvez com isso ali na cabeça, né? E aos 60 anos, ela toma a decisão e fala, agora eu vou fazer. E as pessoas que estão ali, ou em torno dela, dão risada, falam assim, como você vai fazer? Se você não conseguiu quando você era mais nova, por que você acha que você vai conseguir agora com 60 anos? Gente, o nome disso é etarismo. É um preconceito em relação à idade. Não existe idade para você fazer isso ou aquilo. Não é isso que determina a sua capacidade em executar uma tarefa. Mesmo que seja uma tarefa que pareça bem louca, assim, de fazer uma maratona aquática, de avessar ali de Cuba até a Flórida, nos Estados Unidos, a nada. É assim, a gente pode trazer de lição para a nossa vida de outras tantas tarefas que a gente tem vontade de fazer e acaba abandonando, ou porque nós mesmos temos preconceito em relação à nossa idade, então nos achamos incapazes, ou então porque alguém disse para a gente, você não tem mais idade para fazer isso. Estou trazendo aqui esse assunto porque eu estou com 52 anos agora e eu vejo isso acontecer com frequência. Pessoas que me acompanham aqui no YouTube, me acompanham pelas redes sociais, que tem ali uma idade parecida com a minha e que falam, nossa, achei que eu não fosse conseguir, que eu não pudesse fazer tal coisa assim, assim, assim. Fala, nossa, até coisas mais simples, tá? Que não são tarefas que exigem nenhum esforço físico. Nossa, você tem essa idade e você teve coragem de pintar seu cabelo de cor de rosa. Por que não tem idade, gente? Não é uma questão de idade, é uma questão de como você se sente. Em relação às tarefas, principalmente quando a gente está falando de exercício físico, o fator determinante é o quanto você vai se dedicar, o quanto você vai treinar para conseguir alcançar aquilo. É claro que no caso da Diana, ela tinha uma coisa que a gente chama de memória muscular, né? Memória muscular, memória motora. É uma pessoa que já era uma atleta, né? Que é atleta a vida toda, que já nadava muito bem. Então, o corpo da gente guarda nele essas memórias. Para fazer uma analogia, é como andar de bicicleta. A gente, quem aprendeu a andar de bicicleta, pode passar muitos anos sem andar, mas quando pega numa bicicleta, não tem a dificuldade que tem de quem nunca andou. Já senta e já sai andando. Ah, vai perder um pouco ali o equilíbrio e tal, mas sai andando. Isso tem relação com isso que eu falei, né? É memória motora e memória muscular. Então, se você já praticava aquela atividade antes e for tentar resgatar agora, você vai ter uma facilidade. É uma questão só de treino. A gente só consegue ser bom em alguma coisa se a gente treinar. Isso vai valer para tudo. Por exemplo, se eu tiver que ser boa tocando violão, que eu só vou ser boa, se eu treinar bastante tocando violão. Senão, eu não vou conseguir. Quando eu era adolescente, e na minha idade adulta também, eu pratiquei ginástica artística. Hoje, eu não consigo fazer nem mais um exercício, do mais simples que seja. Eu não consigo fazer um rolamento, uma tambalhota, ou uma parada de mãos, por exemplo. Mas eu sei que se eu treinar para isso, então, todas as minhas capacidades ali, que vão incluir força, efetividade, eu vou conseguir exercitar de novo. Mas mesmo você, que nunca fez, também vai. A diferença que vai ter entre eu, que já fiz isso, e você, que nunca fez, é que talvez eu consiga chegar nisso um pouco mais rápido, por causa dessa memória. Então, para com isso. Não existe isso de feridade para você fazer isso ou aquilo. O que tem, sim, em relação ao exercício, é que às vezes a gente já traz aí alguma questão física que traz um impedimento. Então, você tem algum problema, né, nos ossos, algum problema nas articulações, algum problema muscular, e que isso pode significar um impedimento. Mas mesmo assim, hoje, com o avanço da ciência, com o avanço do conhecimento, na ciência do exercício, a gente já sabe que muita coisa que antigamente se pensava, isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem, quem tem esse problema não pode fazer tal coisa, isso já caiu por terra. A gente tem muitos recursos hoje, em termos de treinamento, que faz com que, por exemplo, uma pessoa que tem um determinado problema no joelho e que antigamente era dito pra ela você nunca mais vai poder correr ou você nunca mais vai poder agachar na sua vida e que hoje a gente só consegue modificar essa situação. Então, essa é a primeira lição que fica aí do filme, não existe idade pra você executar nada que você tenha vontade. Idade não é critério. Se você já tá curtindo esse vídeo, faça o dedo no joinha que sinaliza pra mim que você tá gostando desse tipo de conteúdo, já é o segundo vídeo que eu falo sobre filmes aqui, falei sobre a baleia, vou deixar o link aqui em cima se você quiser dar uma espiada e também ajuda a levar esse vídeo pra outras pessoas que têm interesse sobre esses assuntos, né? Quetarismo, abuso, treinamento de filme. Então, bora lá. Vamos falar agora de abuso. A Tayana, ela treina, né, desde a infância, treina a natação desde a infância e ela passa por uma situação de abuso sexual por parte do técnico dela. Essa é uma situação que, infelizmente, a gente já pode dizer que é bastante comum, né? A gente já viu aí N casos aparecendo na mídia que relatam o mesmo tipo de situação, mas o que é importante, além, é claro, da discussão sobre essas questões como um todo, mas o que é, o que eu quero trazer aqui que aparece no filme e que me marcou bastante e que isso pode também ajudar a você que já passou por uma situação de abuso, você pode não ser atleta, né? Não tenha acontecido como aconteceu com esses atletas todos e com a Tayana, mas que você tenha passado por uma situação de abuso e você, até hoje, mesmo adulto, tem dificuldade de superar. E eu tô falando aqui, não tô falando só das mulheres, homens e mulheres, porque homens também passam por esse tipo de situação. Então, vamos lá. Durante lá o filme, a Dayana, ela começa a ter flashes, ela começa a ter lembranças desse técnico. No começo do filme, a gente, parecem lembranças incomuns do treinamento dela, até que chega um determinado momento que a gente entende o que aconteceu com ela. E aí, esse momento, ele culmina com uma hora que ela tá fazendo lá essa travessia e que ela tá num sofrimento muito grande, tá muito difícil a travessia pra ela. E veio pra mim que ela ainda pega e fala assim, eu não consegui, eu podia ter feito de uma outra forma, eu podia ter reagido de uma outra forma, ela usa uma expressão assim, eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito mais. Colocando, trazendo toda a culpa pelo ocorrido pra ela. E dá uma impressão que ela tá se punindo, que todo aquele esforço que ela tá colocando, todo aquele sofrimento que ela tá passando no exercício, é uma forma dela punir a si pelo ocorrido. É muito comum que as pessoas que elas passam por essa situação de abuso, que elas tragam isso pra elas e que elas utilizem de artifício pra se punir no sentido ah, eu podia se sentem culpadas, eu podia ter feito alguma coisa a mais sobre aquilo e não fiz. Então, pune o próprio corpo das formas mais diversas, no caso da Dayane, com a prova que ela tá fazendo, então não tem só uma vontade de vencer um desafio, a gente consegue ver nas entrelinhas isso também, principalmente as pessoas que elas estão mais ligadas nessas questões de abuso e como as pessoas que passaram por isso reagem, ela começa a se punir. Então, eu tô aqui pra dizer pra você, se você já passou por uma situação de abuso, começa a perceber no seu dia a dia as atitudes que você toma e se você não tá trazendo essa curva pra si e utilizando de artifícios pra se punir. E eu quero dizer pra você uma coisa que é muito importante. Naquele momento que o abuso aconteceu, você fez tudo, absolutamente tudo que era possível você fazer naquele momento. Hoje, você já vive uma outra situação, você já tem uma outra cabeça, você já tá mais maduro e até mais, vamos dizer assim, experiente em relação à situação em si. Então, você poderia sim pensar de outra forma. Mas naquele momento você fez o que você podia. Então, hoje, se você traz esse sentimento, traz essa carga com você, essa carga de culpa, você não precisa lidar com isso sozinho, não é pra tamponar, não é pra fazer de conta que não aconteceu, não é pra falar tudo bem, aconteceu e aí eu não sou culpada e ok, vida de sério. Tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso e é totalmente compreensível. Então, peça ajuda, vai fazer terapia, pode ser terapia com um psicólogo, pode ser uma terapia holística, procura alguém que você possa trocar ideia e que vai ajudar você a curar essas suas feridas. Só não vai tentar resolver essa questão prejudicando o teu corpo, tá? Porque os prejuízos que você já teve já foram grandes demais. E antes de eu falar sobre a parte de treinamento, eu queria pedir pra você que ainda não está inscrito no canal pra aproveitar pra se inscrever agora e já clica no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos que eu publicar por aqui. O primeiro ponto que eu observei é sobre o esforço, a forma como o treinamento se dá. A gente precisa olhar pro treinamento da Dayana e entender que embora ela tenha 60 anos, ela é uma atleta. E treinamento de atleta é diferente do treinamento que não atleta. Treino de atleta passa longe daquilo que a gente pode imaginar como sendo algo saudável. Então, embora eu tenha falado lá no início do vídeo sobre o etarismo que a gente precisa treinar, que é o treino que vai levar a gente a repetição, o treino que vai levar a gente a essas conquistas, você tem que entender que tem coisas que não vale a pena a gente atacar o próprio corpo. Quando a gente não é atleta e toma algumas atitudes ali no treino, a gente precisa olhar direito para aquilo que a gente está fazendo porque muitas vezes não tem relação simplesmente com a vontade de você obter o resultado. Tem alguma coisa que está escondida ali por trás, Então, pegar o caso da Diana, uma coisa que está escondida por trás é da questão do abuso. O que pode estar escondido por trás das suas atitudes quando você exagera no treino? Quando você acaba saindo machucado? Quando você treina e acaba tendo que interromper porque está vomitando, porque está passando mal? Isso não é normal. A gente tem visto aí na mídia recente, já foram dois casos, um deles eu trouxe para cá, dois casos de rabidomiolide que é um rompimento ali das fibras musculares que joga proteína na corrente sanguínea e causa problemas renais que pode levar a óbito por excesso de exercício. Então, só observa isso, tá? O treino de atleta ele é bem diferente daquele de não atleta e a gente consegue ter uma performance, a gente consegue ter resultados sem precisar passar por sofrimento, tá? Treino de atleta não é saudável. Esse é um ponto. Outro ponto que eu achei bem interessante e aqui pode ter algum spoiler em relação ao filme, né? Mais um, já falei outros aí, é que é o seguinte, a Dayana ela não consegue fazer essa travessia que ela se propõe na primeira tentativa. Salvo engano, ela vai conseguir isso na quinta tentativa. e o que que é interessante? Gente, a tarefa que ela tá tentando fazer, essa travessia, é algo muito, 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 muito específico. Tem características muito específicas. Eu não tô aqui nem considerando as questões que ela tem que me dar ali, porque é uma região que tem muita água viva, né? E ela passa por problemas ali com queimaduras, acaba tendo que usar uma veste, enfim. e tem muito tubarão também. Então, não tô ligada a essas questões, tô pensando no ato mesmo de nadar uma distância tão grande e com muita correnteza, né? E uma correnteza louca, vocês vão ver no filme, e que às vezes joga a pessoa pra fora, né? Da direção que ela tá pretendendo ir. Isso é muito, muito, muito específico. E por mais que a Diana tenha se preparado, tenha treinado em piscina, tenha treinado no mar, né? Já tenha feito outras maratonas aquáticas, ela nunca tinha conseguido fazer essa distância. Então, o que a gente começa a perceber? Que as tentativas anteriores, né? A essa que ela obtém sucesso, acabam servindo como um treino específico. É o treino mais específico que ela consegue ter pra fazer essa travessia. Não tem outra forma de treinar de forma específica, se não fazendo a própria tarefa. A própria tarefa, nesse caso, não é simplesmente nadar, né? Tem características ali do ambiente, como toda atividade que a gente faz em ambiente aberto, tem características do ambiente que vão impactar no desempenho, no resultado da Dayana. Tem algumas questões envolvidas aí com essa tarefa que ela só poderia experienciar executando a tarefa em um óculos, né? De verdade. E isso, a gente vai ao encontro da principal regra, vamos dizer assim, do treinamento esportivo, que é a especificidade. A especificidade, ela tem um peso muito grande nos nossos resultados. Se eu quero aprender a fazer abdominais, preciso treinar abdominais, se eu quero aprender a fazer flexões de braço, eu preciso treinar flexão de braço, se eu quero fazer uma travessia entre Cuba e Estados Unidos, eu preciso fazer a travessia, preciso treinar isso. São essas as questões que eu queria trazer aí em relação ao filme. No final das contas, a Dayana reivindica o recorde para entrar no Guinness e há questões envolvidas que não são mostradas no filme, então dá uma pesquisada aí no grupo e impedem, que dizem que ela não pode ser considerada a primeira mulher a fazer essa pesquisa, enfim, questões técnicas, burocráticas, que é curiosidade de dar uma pesquisada. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.